Bom dia! Bom dia! Eu sou o Joanes e eu sou a Marthielli e nós somos do canal Baviajei! E hoje nós vamos conhecer Ivoti, uma cidade que fica localizada ao norte da região metropolitana de Porto Alegre. Aqui é o berço da imigração alemã e imigração japonesa. Com belezas naturais e as riquezas culturais trazidas pelos imigrantes, Ivoti se torna uma das cidades mais charmosas da rota romântica. E é aqui, na Cidade das Flores, que encontra-se o maior núcleo de casas em Chaimel do Brasil. E é pra lá que estamos indo agora e tu é o nosso convidado. E agora nós estamos aqui no núcleo de casas em Chaimel. E nós vamos conhecer a feira de artesanato, a feira de produtos coloniais e também os quiosques aqui dos produtores que vendem produtos da agroindústria. E a feira reúne cerca de 30 expositores que comercializam produtos da indústria. E a feira reúne cerca de 30 expositores que comercializam produtos da indústria. Para nós, o destaque foi a qualidade dos produtos que realmente são diretos do produtor para a nossa mesa. É uma variedade de queijos e de linguiça com verdadeiro sabor colonial e preços muito atrativos. E a linguiça na promoção está de 5 reais a penta. E o artesanato local é algo que nos chama muito a atenção. E aproveitamos para passear visitando várias bancas, inclusive com artesãos ao ar livre e produzindo as suas artes. Aqui encontramos bastante cestarias, peças construídas com vime, arte e decoração para vários tipos de ambientes. E no nosso roteiro nós sempre reservamos um espaço para valorizar o comércio local. E no nosso roteiro nós sempre reservamos um espaço para valorizar o comércio local. E no nosso roteiro nós sempre reservamos um espaço para valorizar o comércio local. E essa é a famosa Ponte do Imperador. Ela foi construída em 1855 e recebeu esse nome em homenagem a Dom Pedro II, que na época destinou 30 contos de réis para essa obra. Embora somente tenham sido gastos 14 contos e o restante foi devolvido ao então presidente da província. E a ponte foi construída em estilo romano e possui três arcos por onde passam as águas do Arroio Feitoria. Ela é um patrimônio histórico nacional tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E aí Se inscreva no canal 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 O Bursan está na promoção de 1 unidade por 10 ou 2 por 15 Podendo variar os temperos Os queijos são fracionados do tamanho que desejam São cortados em unhas Só o Itália que vem embaladinha lá Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aqui atrás está a igreja São Pedro E aí E em Voti ela é conhecida como Antiga Igreja Matriz E aí E nós visitamos o prédio da Antiga Igreja que foi queimada por duas vezes A igreja foi construída a partir de 1869 E em novembro de 1929 E aí E aí E aí E em 1986 a igreja foi tombada como patrimônio histórico e artístico estadual E aí 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 Vamos conhecer o cantinho doce Padaria E aí E aí E aí O cardápio é O cardápio é bem variado Cheio de sobremesas Cafés especiais Sorvete Milkshake Sanduíche E croissant Na sobreloja Embutidos 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 Queijos Coloniais Sucos E café Aqui tem as opções de buffet livre Ou buffet por quilo E é servido quinta Sábados Domingos E feriados E feriados Das 10 da manhã Até as 19 horas Caso a minha nutricionista assista esse vídeo É melhor editar Para parecer que o meu pedido foi apenas frutas picadas Agora vamos conhecer O mirante Belvedere O mirante de Ivoti O mirante Belvedere é um espaço para a contemplação de uma paisagem marcante Em direção à área rural aqui de Ivoti A olho nu O visitante pode apreciar as riquezas naturais do entorno Com vista para a natureza Aqui foi instalada uma luneta de observação Que tem seu foco pré-ajustado Facilitando e muito a observação A escadaria de 176 degraus Que liga o centro A feitoria nova Também é um atrativo Para quem visita o mirante O Belvedere é perfeito Para apreciar a natureza Fazer atividade física E passear com a família E passear com a família E vamos encerrando esse passeio por Ivoti E esperamos que tu tenha gostado de viajar conosco Pela cidade das flores Uma das cidades mais charmosas da rota romântica Música Música Legenda Adriana Zanotto